Olá a todos que estão nos assistindo, o Wanderlei, boa tarde a todos os presentes, convidados aqui para o nosso Café Literário. E hoje, um motivo muito especial, nós estamos voltando ao nosso antigo endereço, com estrutura totalmente reformada, reformulada, para atendermos melhor a população de Lagoa Formosa e adjacências com a Biblioteca Municipal e também com o Museu Municipal. E nessa semana, foi uma semana inspiradora, porque depois de muito tempo, com um trabalho exaustivo para a gente organizar aqui a nossa biblioteca, nós conseguimos inserir aqui no nosso acervo mais de 2 mil livros que nós recebemos de doação e foi um projeto que nós alavancamos juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, a quem também eu quero deixar aqui meu agradecimento, a Secretária Kátia, e estou muito satisfeito, porque além de estarmos num endereço novo, que não deixa de ser novo, nós temos também muitas novidades para mostrar aos nossos leitores, para a gente seduzir novamente as pessoas que não têm a leitura física, para que eles procurem a Secretaria Municipal de Cultura e possam conhecer o nosso acervo. E também quero aproveitar esse momento, porque é um momento inspirador, porque diante do trabalho exaustivo do final do ano, nós recebemos um leitor aqui especialíssimo, veio pegar um livro semana passada e quando ele se deparou com o nosso trabalho, que estava muito sobrecarregado, ele se ofereceu para poder vir voluntariamente nas suas férias escolares, uma vez que ele é universitário, para poder nos ajudar. Então, o Gustavo Henrique Ribeiro, queria apresentá-lo para todos. Olá, gente, boa tarde. Para mim, é uma honra imensa poder ajudar na literatura, na cultura da nossa cidade, que a cultura e a literatura são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade e tudo mais. Fico muito feliz por ter ajudado. Foi uma semana muito satisfatória para mim. E nesse contexto, né, Gustavo, nós conseguimos inserir nas prateleiras centenas de novidades de vários estilos literários, né, que quem quiser procurar a biblioteca vai estar bem servido, né? Exatamente. A gente tem diversas novidades, como livros de conhecimento para você vestibular, ou livros novos, como, por exemplo, a série Divergente, Convergente, Senhor dos Anéis. Também tem livros como Os Miseráveis, que são literatura própria brasileira. Diversos livros que, com certeza, todo mundo que vier aqui até a biblioteca vai encontrar alguma coisa que o agrade. Inclusive, nós fizemos um trabalho de equipe muito interessante, que ele, a dona Cidinha, que estava gerenciando aqui a organização da biblioteca, eles foram colocando por modalidades. Tem uma prateleira quase que inteira só de novidades literárias, né? Então, todo mundo está convidado para vir aqui conhecer. E também, né, uma coisa que chama bastante atenção, quase que nós não temos literatura infantil. E nosso acervo agora é riquíssimo. Nós temos muitos livros. Aí as crianças que vão entrar de férias, se os pais quiserem trazer, nós temos livros, desde os livros silábicos até livros maiores, com letras garrafais, letras cursivas, que dão um apoio bem rico, né, para as crianças. Então, é isso. E, no mais, né, eu queria agradecer muito aqui as pessoas que estão aqui presentes, tomando café conosco. E queria oferecer para o Gustavo, em nome da Secretaria Municipal de Cultura, e em nome, meu nome também, da minha família, uma moção de aplausos para você, Gustavo. E um presentinho também que eu trouxe. É agradecer, sim, é o mínimo, só para você não esquecer de nós. Essa aqui é a moção de aplausos. A Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho de Patrimônio Histórico de Lagoa Formosa homenageou o Gustavo Henrique Ribeiro, com voto de aplausos e reconhecimento pelo relevante trabalho na cultura do nosso município. Então, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. E eu gostaria, sim, que os jovens na nossa cidade se espelhassem nesse gesto generoso e grandioso do Gustavo, que quis colaborar voluntariamente com o crescimento da nossa cidade, com o crescimento da biblioteca, da cultura. E não foi só pelo trabalho físico dele, foi pela dedicação, pelo envolvimento que ele deu. Então, assim, foi um marco para nós aqui na biblioteca e na secretaria. Ter um jovem tão ricamente sábio como ele é, fazendo física na UFO, e disponibilizar seu tempo para ajudar o município, ajudar a nossa cidade. Então, fica aí o nosso agradecimento por ser esse espelho para tantos outros jovens. E também queria convidar todo mundo que puder vir aqui conhecer a biblioteca. Eu tenho certeza que todo mundo que vier vai gostar, vai se interessar por alguma coisa, vai descobrir coisas novas. As nossas portuguesas estão lotadas de livros e, com certeza, vocês vão gostar bastante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.